Cadê o Grilo? Um Grilo! Olha o tamanho! Olha! Está chorando por sua esposa. Verdade! Está chorando pela esposa. Olha o Grilo! Está chorando por sua esposa. Está chorando por sua esposa. Está chorando por sua esposa. Aqui não pode pescar. O cara está pescando. Está chorando por sua esposa. Não pode pescar. Não pode pescar. Esse é dos grandes. Pela cabeça. Olha! Cheio de peixe aqui! E é proibido pescar. Nossa! Está pulando muito peixe nessa água. Depois eu tiro. Depois eu vou digitar. Eu boto música. Olha só! Gente! Ele é muito grande! Olha só! Olha o tamanho dele! Eu estou filmando! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só!